Diversas autoridades participaram da cerimônia de entrega do novo prédio do Campos Poços de Gaudas do Instituto Federal do Sul de Minas, construído na zona sul da cidade. A cerimônia foi aberta com a execução do hino nacional. A nova unidade do Instituto é considerada uma grande conquista para o setor de educação. Na verdade é um aumento de oferta para os nossos estudantes de poços, isso incentiva o estudo, a gente que lida com o fundamental e tem uma escola de ensino médio, a gente pode perceber que os meninos agora tem mais cursos oferecidos e dentro da própria cidade, então isso para os nossos alunos de escola pública é muito importante, porque eles não vão ter nem o gasto com o curso e nem o gasto de morar fora da cidade. Desde dezembro de 2014 a nova sede já está em pleno funcionamento. As aulas no local começaram no dia 3 de fevereiro. Atualmente o campus conta com 40 servidores técnicos administrativos, 65 professores, 23 funcionários terceirizados e 604 alunos. São ofertados 4 cursos técnicos, 2 técnicos integrados ao ensino médio e 5 graduações. No princípio o curso, o IEF Sul de Minas já está oferecendo 6 cursos técnicos de nível médio em duas modalidades de ensino, o integrado para quem vai concluir o nono ano, 4 cursos para quem já concluiu o ensino médio e 5 cursos superiores. Por enquanto a ideia agora é estruturar e consolidar esses cursos na região e sobretudo em Poços de Caldas. As novas instalações do IEF Sul de Minas possuem 6 mil metros quadrados de área construída em 61 mil metros quadrados de terreno, abrangendo 15 salas de aula, biblioteca, refeitório, área de vivência, ginásio poliesportivo, auditório para 200 pessoas e 17 laboratórios em diversas áreas. Isso faz parte de um hall que chega em todo o instituto a 35 mil alunos, então Poços de Caldas ele efetivamente faz parte desse grande conglomerado que é a educação profissionalizante no sul de Minas. O investimento total para a construção do novo prédio do campus foi de 13 milhões de reais, recursos do governo federal. O pessoal estuda aqui, chega às 7 horas, toma café da manhã, almoça e toma café à tarde e depois vai para casa. Então é um sistema completo de ensino, dando oportunidade para as pessoas de fazer curso superior e curso técnico. Obrigado. 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 Obrigado.